Gente, uma bola de neve. Assim se tornou a cobrança do condomínio Ema no Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. A situação está mais crítica, gente, no bloco 1, onde os moradores correm o risco de perder os seus imóveis. O Israel Espíndola esteve por lá e traz essas informações pra gente agora. Estamos no bloco Ema, no condomínio I, porque os moradores aqui estão insatisfeitos com a administração que está sendo realizada aqui no condomínio. E é sobre este assunto que eu vou conversar com essa moradora, a Francisca. Francisca, relata pra nós o que realmente está acontecendo. Oi, boa tarde. Então, o pessoal aqui, eles receberam uma intimação dizendo que eles teriam que comparecer. Eles teriam que pagar em três dias um débito de 700 reais, outros mil e poucos reais de taxas de condomínio. A gente aqui não tem nada no condomínio. O relato do síndico seria por quê? As pessoas não estão pagando. Só que ninguém veio aqui até agora pra gente mostrar as condições em que está o condomínio. Aqui existem buracos no alambrado. Os moradores que fizeram, mas isso aqui já vem há bastante tempo. Quando houve dinheiro aqui, nada foi feito. Então, todo mundo ficou assim, meio descrente que ia haver alguma coisa aqui feito. E aí o pessoal parou de pagar, inclusive eu. Eu parei de pagar em 2016, por quê? Em 2016, a minha filha sofreu uma ameaça de morte e a pessoa parava na frente da minha casa. Não tinha, não tinha porteiro, não tinha mais, não tinha o, não, não é o zelador, não tinha o, ninguém na portaria. Não tinha segurança. Não tinha zero. Aí as pessoas não quiseram mais pagar, todo mundo optou por não pagar. Aí vem se arrastando uma dívida há bastante tempo. E as pessoas não querem mais pagar aqui. As pessoas que foram descontempladas com os apartamentos mudaram, outros venderam os apartamentos. Ninguém aparece pra quitar essas taxas de condomínio. Se algum dos moradores querer pagar novamente, não vai dar certo também, porque existe 30 famílias pagando, ou 20. Eu não sei, mais ou menos é o certo. Só pra gente entender, Francisco. Então quer dizer que é uma dívida que vem já se arrastando há anos, por falta de uma má administração, virou uma bola de neve e agora eles não deram prazo, nem uma outra oportunidade para quitar esse débito. Até houve oportunidade de começar a pagar novamente, só que as pessoas não querem mais voltarem a pagar, pelo seguinte, existem outras famílias morando, família que alugou, família que locatários não querem pagar. E aí as pessoas que são os verdadeiros donos dos condomínios não querem pagar. Bom, diante desse cenário, corre o risco de ser despejados, corre o risco de perder os seus móveis? A gente corre o risco de perder os nossos apartamentos e as coisas do apartamento, né? Os nossos móveis, os nossos eletrodomésticos. E a justiça está ameaçando tomar, tanto que as pessoas receberam um papel aí, uma intimação, dizendo que essas pessoas teriam que estar dispondo desses bens pra que eles possam estar levando. E qual que seria a saída, qual que seria a resposta desses, dos moradores de vocês pra justiça, pra tentar evitar que seja feita esse despejo e pra evitar que também até que perca os móveis? O que a gente espera dos governantes é que olhem mais daqui, vejam que não há condição disso aqui voltar a ser condomínio. E a gente quer que aqui deixe de ser condomínio, como alguns outros condomínios aqui já não tem mais síndico. Porque se vocês derem uma volta no condomínio, aos redores do condomínio, lá no parquinho, vocês irão ver que não existe condição. Tá certo, muito obrigado pela sua informação. Vou só mostrar que a situação, realmente, do que os moradores estão reclamando, faz sentido estar aqui. Isso aqui era pra ser uma cerca, tá toda arrebentada, sem falar também na falta da administração, uma organização pra que essas pessoas, pelo menos, tenham condições de se viver. Então tá aí a reclamação dos moradores aqui do condomínio Ema, aqui no Novo Oeste, do Bloco I, que está aí protelando essa dívida e agora corre o risco de perder os móveis, além do mais, de ser despejado.